Olá, muito bom dia pra você. Agora em Manaus são 10 horas e 56 minutos e a gente está ao vivo nesse dia tão especial, gente. Hoje é Natal, hoje é um dia especial, é o nascimento de Jesus Cristo, que é o verdadeiro sentido do Natal. E a gente já começa esse programa de hoje desejando um feliz Natal a todas as pessoas, que hoje haja de fato uma vida nova pra todos nós, né? Vamos esquecer os problemas, vamos esquecer as desavenças e vamos ter uma vida nova com esse espírito natalino a partir de hoje. Tem muita coisa boa hoje no programa, não sai daí não, viu? Que a gente só sai do ar meio de meio, então tem muita coisa pra rolar até lá. Mas agora você vai lá na página do Agora, no Facebook, dá aquela curtida, segue também o nosso Instagram, arroba Programa Agora. A gente vai ter muitas promoções, você também pode acompanhar os bastidores do nosso programa, vai lá no nosso Instagram, segue o programa, arroba Programa Agora. E olha, gente, eu também quero agora agradecer a você, telespectador da Capital e também do interior do Amazonas. Muito obrigada pela sua audiência, por acompanhar a programação da TV em Tempo SBT em todo o Amazonas. A gente manda um beijão pra Maturá, que acompanha a gente pelo canal 10, pessoal de Apuí, lá no canal 12, Barcelos, terra linda de Barcelos, do Peixe Ornamental, canal 17. E todos vocês que estão ligadinhos com a gente todos os dias, um grande abraço e, olha, continue assistindo a nossa programação, né? Se você quiser mandar denúncia do seu município, manda também pelo nosso WhatsApp do Agora, 99421 7147, que a gente mostra aqui ao vivo no programa Agora. Hoje, quem tá comigo é o Jefferson Muniz, meu diretor hoje, né, Jefferson? Tá ali acompanhando e, olha, agora tem coisa especial. Agora premiado, especial de Natal, com a loja Crown Rift, que vai sortear uma linda pulseira pra você. Olha, gente, uma marca de joias artesanais, belíssima, maravilhosa. E já, já, agora, né, eu vou mostrar pra vocês, eu tô aqui com o Cristiano e com a Ana Beatriz também. Oi, gente, bom dia! Pra mostrar muita coisa boa hoje, conta pra gente o que a Crown Rift tem aqui hoje. Crown Rift é uma marca de joias artesanais, elas são feitas à mão de pedras naturais. A gente tem modelos variados pra todos os tamanhos, personalizamos também várias pedras, prata, ouro. Confeccionamos e personalizamos. Olha, eu quero lembrar pra vocês aí de casa que a Crown Rift fica no Viral, viu, ali na rua Rio Madeira, número 27. E hoje, quem tá assistindo a gente e ligar pra cá pra deixar o seu telefone, eu vou ligar no final do programa, ao vivo. Você vai dizer alô quando eu ligar? Vai, Ricardo! É claro que não, não diga alô, gente. Diga, Crown Rift, o melhor está nos detalhes. O que? Repita! Ah, é pra repetir. Vamos lá, você tá ligadinho aí com a gente. Eu vou te ligar ao vivo no final do programa. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer, Crown Rift, o melhor está nos detalhes pra ganhar um super presente da Crown Rift. Que fica lá na rua Rio Madeira, no Vieira Alves. E olha, as pulseiras aqui, além de serem belíssimas, dá um close aí, isso mesmo. Tem uma energia super positiva, tem esse diferencial, né, Cris? Conta pra gente. Cada pedra, ela tem uma energia. Você pode escolher uma de proteção, uma de paz, amor, afasta a negatividade, mal-olhado. Nós temos aqui, por exemplo, a pedra ametista, que é a pedra da espiritualidade. Hoje, temos a olho de gato, que é a pedra da felicidade e sorte, dentre outras. Bacana! Ana, a gente que é mulher, adora, não resiste, né? Conta pra gente. Eu falo que cada mês eu tenho uma peça, uma pedra preferida, porque é uma mais linda que a outra. E a gente, quando sente uma energia diferente, é melhor ainda, né? Com certeza, gente. Fica ligadinho aí no programa agora, né? Liga pra cá, deixe o seu telefone, se você quiser ganhar uma joia dessa, belíssima, da Cláudio Rico. Liga pra gente, porque eu vou sortear ela no finalzinho do programa, ao vivo, aqui. Eu vou usar uma hoje também, né, Cris? Vou usar? Trouxemos pra você. Ah, obrigada. Eu quero usar agora. Pode tirar. Vamos lá, né? Abre aqui pra mim. Gente, são lindas, viu? Realmente vale a pena. Precinho super acessível também, né, Cris? Essa é a Pedra do Sol. Olha que linda, gente. Pedra do Sol, ai, energia positiva. Sucesso. Olha aqui que eu ganhei. Dá um close aqui. É? Já vai ficar comigo. Pra começar o início, pra começar o ano bem, já vou passar meu Réveillon com ela e vou passar todo o programa aqui com ela pra dar muita luz, pra dar muita sorte. E eu tô louca pra sortear uma joia linda como essa no finalzinho do programa. Fica ligado que você que participa vai estar aqui com a gente e pode ganhar uma joia belíssima da Calrícia que fica lá na Rua Rio Madeira, no geral do número 27. Liga pra gente, 3307-3950. É o nosso telefone pra promoção. 3307-3950. Deixa o seu telefone. Olha, liga porque no final do programa eu vou falar com você ao vivo pra sortear essa super joia aqui pra você no programa da comunidade. O Cris e a Ana continuam aqui com a gente e daqui a pouco a gente volta a mostrar essas coisas lindas da Calrícia, viu gente? E olha, você já comprou o seu jornal em tempo hoje? Começa o dia muito bem informado, comprando o seu jornal em tempo por apenas 50 centavos. É isso mesmo, só custa 50 centavos e é um jornal completo. Tem política, tem economia, cultura, polícia, tudo que é notícia no Amazonas, no Brasil e no mundo está no Jornal em Tempo. Em Tempo é tudo, é agora. Você vai acessar também o portal em tempo no www.entempo.com.br. Tem promoção também, viu gente? Se você já tá participando da promoção, é a promoção Ano Novo com o pé direito, não? Ah, então corre, viu, porque ainda dá tempo, olha só. Você vai ganhar a pintura completa da sua casa, a mobília para iniciar o ano com a sua casa de cara nova e olha, super fácil concorrer. Vou explicar pra você, tá bom? Você vai adquirir a edição do seu jornal em tempo, preencher o cupom com a pergunta Por que você merece a sua casa pintada e mobiliada nesse ano novo? Deposite nas urnas em uma das 14 lojas da Aba Móveis, na loja Desmonza Tintas, também no Shopping Uai e em um dos cinco terminais de ônibus espalhados pela cidade. A gente vai escolher a resposta mais tocante e comovente. A gente vai mostrar a história aqui no programa Agora, no programa da comunidade. Fica ligado que essa promoção é realizada desde o dia 3 de dezembro e vai até o dia 31. O resultado vai ser divulgado no dia 15 de janeiro de 2018 aqui no programa Agora, viu? Fica esperto que essa é uma realização da Nativa FM 95.1 e também do nosso jornal em tempo. Você vai conferir agora os nossos destaques do programa de hoje. Duas idosas são mortas em menos de dois dias. A polícia suspeita que elas tenham sido vítimas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Você vê as imagens aí, infelizmente a violência toma conta da nossa cidade. Todo dia a gente noticia esse tipo de violência. Infelizmente, agora envolvendo muitas pessoas idosas em vários bairros, em várias zonas aqui da capital. Você confere a matéria completa daqui a pouquinho aqui no programa, porque o corpo de um homem também foi encontrado na comunidade Paraíso Tropical, que fica no Tarumã. Isso daí foi na manhã de domingo. Também um outro crime cruel que a gente vai mostrar aqui no programa da comunidade. Mas tem coisa boa também. Você vai conhecer a história de uma idosa que aos 63 anos de idade, aprendeu a costurar, virou artesã e montou o próprio negócio. Gente, isso é sinal de que todo mundo pode em qualquer idade. O mercado está aberto para todo mundo que quer crescer, que quer aprender, que quer de fato ter uma profissão. A gente vai mostrar a história dessa mulher linda, dessa costureira magnífica que cresceu aí pelos méritos, pelo esforço, né? E agora tem o seu grande negócio. Olha, hoje tem prêmios aqui no Agora Premiado. Como eu falei, já mostrei as joias da Klau Riff, né? Fica ligadinho aí que no final do programa eu vou sortear aí uma linda joia da Klau Riff para você que está ligadinho para a gente. E como é feriado, é claro que tem que ter música. O Coral Musicarte vai estar com a gente ao vivo para fazer um concerto especial de Natal. Olha, os meninos já estão ali atrás, aqui nos bastidores, já esperando para entrar. Eu vi aí o ensaio deles agora há pouco e olha, gente, eu fiquei emocionada. Eles são maravilhosos. Chega mais que o Agora já está no ar. Olha, gente, a gente começa o programa de hoje mostrando a história da costureira que eu falei agora há pouco, né? A história dessa idosa aí que aos 63 anos de idade aprendeu a costurar, virou artesã, montou o próprio negócio. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo isso foi resultado de aulas no YouTube. Aos 63 anos de idade, ela acessa a internet, ela é virada. Vamos conhecer essa história? Na tela do Agora. Dona Ivanete passa boa parte do tempo assim, navegando na internet. Mas quem pensa que ela fica em bate-papo se engana. A pesquisa é sobre aula de costura. Se eu assisti no YouTube, fui buscar, já tinha uma noção, sabe? Busquei muito revista, mas quando eu descobri que no YouTube eu poderia aprender mais, aí tem tudo. Pois é, essa dedicação aí já tem dois anos. De lá para cá, aprendeu muito sobre costura. E apesar de estar bem avançada, não deixa de assistir a uma aula. Tem muitas técnicas que eu não sei. Eu busco porque tem muita gente boa no YouTube. Eles ensinam, assim, técnicas mesmo que eu digo, puxa, é tão fácil, né? Mas eu estou sempre buscando aprender, entendeu? Quer saber o resultado de tudo isso? Olha aí, tem bolsas, necessaire, estojos, carteiras, kits para cozinha e de decoração. É, a coisa ficou tão séria que até um quiosque a dona Ivonete montou com a ajuda da filha. O sonho, eu digo assim, que é até mais da minha filha do que é meu, entendeu? Porque ela sempre quis, quis mesmo. Então, nossa, a minha maior incentivadora é ela, entendeu? Ela, mãe, a senhora, ai, mãe, a senhora, ela diz que eu sou, como é, autodidata, que tudo que eu vejo. Aí eu digo assim, meu Deus, se eu sou tudo isso mesmo? Porque eu não acho, sabe? Eu digo, puxa, se eu sou aí quando alguém, olha a senhora, ela fala que lá no quiosque vão lá e diz, a tua mãe é uma artista. Aí eu fico assim, será que é isso mesmo, né? Assim como dona Ivonete, são muitas as pessoas que buscam por mais conhecimentos e montam o próprio negócio. De acordo com o portal do microempreendedor individual, tem crescido o número de autônomos aqui na capital. Só para se ter uma ideia, até outubro deste ano, houve um aumento de 18% se comparado ao mesmo período do ano passado. Mas para o Sebrae, o comportamento foi impulsionado pela crise econômica. Muita gente quer ser dona do próprio negócio. Por isso, vários cursos são oferecidos para a qualificação dos empreendedores. Até a noção de moda e design para quem trabalha com costura tem. A finalidade do projeto de moda do Sebrae é exatamente capacitar aquele empreendedor da melhor forma possível para que ele possa desenvolver o seu empreendimento. E para isso, nós utilizamos várias ferramentas. Nós temos tantas capacitações quanto as consultorias. E mediante esses processos que são feitos ou na empresa, ou no próprio Sebrae, ou muitas vezes visitando, fazendo benchmark em empresas de sucesso em outros estados, através das nossas missões empresariais, nós conseguimos colocar esse empreendedor em lugar de destaque. O Centro de Educação Tecnológica do Estado também oferece oportunidades para a qualificação profissional. O curso de corte e costura, por exemplo, é um dos mais procurados. Só este ano, mais de 300 pessoas se inscreveram. E daqui, todos saem prontos para montar o próprio ateliê. O cliente chega, não sabe nada, totalmente leigo de tudo, da confecção do vestuário. Aí começa a aprender o manuseio de tecido, através do TNT, ensino primeiramente o TNT. Aí depois vai para o tecido, que são essas peças básicas aqui. Aí finalmente vai para a roupa sob medida, conforme o biotipo de cada um. Aí as 150 horas, quando termina, que corresponde a 55 dias, elas já são capazes de executar uma peça só, sem a orientação do instrutor. Prova disso é a Ângela. Ela é formada em enfermagem e há dois anos tinha um restaurante, mas fechou as portas. Foi quando conheceu a costura. Foi em busca de um hobby, entendeu? E através desse hobby eu descobri que a potencialização da gente, em termos de curso, em termos de aprendizado, né? E a gente pode conseguir muita coisa. Pois é, em dois meses de curso, a Ângela já confeccionou cinco peças. Uma delas é este vestido que ela está usando. E olha, a paixão por agulha e tecido ficou bem séria. Eu quero fazer design de moda. Ganhou afinidade mesmo, com a costura, com certeza. Viram? A dona Ivonete e a dona Ângela têm histórias diferentes, mas um amor em comum, a costura. Uma aprendeu com videoaulas e muita prática. A outra, em uma sala de aula. Mas as duas provaram que para empreender não é difícil. Basta querer e se esforçar. E aí, você ainda tem medo da crise econômica? Dona Ivonete, dona Ângela e todas essas senhoras que nós vimos aí na reportagem da Priscila Mello, são guerreiras. É como a Priscila falou, são pessoas que têm aí força de vontade e que, ah, estou desempregada, vou ficar por aqui. Não espera o emprego bater na sua porta, não. Vai em frente. São senhoras já de idade, com mais de 60 anos de idade, que entraram na internet, foram no YouTube, procuraram um curso de especialização para terem uma profissão, para terem um trabalho. E a gente fica muito feliz. E parabéns a vocês aí que são empreendedores e que realmente vão em busca dos sonhos de vocês. Olha, gente, agora tem um recadinho do nosso querido Valdir, que vai falar do Ipermeno para você. Fala, Valdir! Hoje eu estou aqui para dar um forte abraço para todos carinhosamente e dizer muito obrigado por tomar o nosso Ipermeno. Cuide da sua saúde no ano novo, hein? Hoje eu quero trazer aqui um depoimento especial justamente nessa data tão importante. Porque o mais importante, Márcia, do Ipermeno, de tomar o Ipermeno, é ter fé. Veja como o seu Raimundo recebeu o Ipermeno, assim que chegou na casa dele. Veja qual foi a atitude dele. Suspendi ele a vida assim para cima e eu digo, pai, não é esse rapaz que está trazendo esse remédio, quem está mandando é todo. Eu tinha dor nos ossos, nas pernas, tudo, minhas pernas. Varizes, eu mostro para vocês, tinha varizes demais de cair, está tudo limpinho, não tem varizes. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Então a fé tem que ser viva. Então eu comprei o Ipermeno porque a fé com obra. Esse meu braço ficava muito dormente mesmo, eu não conseguia levantar o braço à noite. E depois que eu comecei a tomar o Ipermeno, acabou o problema do braço. Hoje, dia 25, Natal, a loja do Ipermeno está fechada. Mas guarde este telefone que vai aparecer na sua tela. 9-9-4-30-4-6-4-6. Corra para a loja do Ipermeno amanhã. Floriano Peixoto, 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, no centro de Manaus. Obrigada, meu querido Valdir, com o Ipermeno. Olha, gente, hoje tem na minha casa agora. Alô, Grande Vitória, lá na Zona Leste. Dona Maria fica ligadinha, pega o RO que o Emerson Santos vai filar essa boia aí. O Emerson Santos está hoje, 25 de dezembro, de Papai Noel, para levar os presentes da Salmo 91. Olha que chuva, Emerson, mas tem presente mesmo assim. Muito bom dia para você no Grande Vitória, hoje. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Olha só, gente, está chovendo! Eu estou aqui no bairro Grande Vitória, na Rua Lábrea, porque eu já estou na casa aqui da nossa telespectadora, que participou através das redes sociais, e ela foi a escolhida para ganhar os prêmios da loja Variedade Salmo 91. E eu estou sentindo o cheiro já de comida, porque daqui a pouquinho eu vou entrar aqui nessa casa aqui e saber o RO e saber muito mais sobre essa família. Agora, a Mariana está chovendo aqui. Olha essa vista aqui, não dá para ver nada, né? Que está chovendo, mas olha a altura disso aqui, gente. Que maravilha! Há uma rede aqui, essa hora, uma rede preguiçosa para deitar. Pois é, gente, daqui a pouquinho eu volto diretamente aqui desta Rua Lábrea, no Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. É contigo aí, minha amiga Mariana! Beleza, Emerson Santos! Vai filar a boia aí no Grande Vitória! Daqui a pouco eu volto com você, porque ele vai dar muitos prêmios da Salmo 91. Olha, gente, a gente vai para um intervalo comercial, mas eu já dou uma palhinha da surpresa que a gente está trazendo hoje. É o coral Musicarte, que dá uma palhinha para vocês daqui a pouco com muitas músicas lindas de Natal. Musicarte! Vamos à capela Juntos eu e ela Felizes a cantar Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra Paz na terra, pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Esse nosso lar Jingle! 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 Juntos eu e ela Hoje a noite é bela Vamos à capela Juntos eu e ela Felizes a cantar Juntos eu e ela Apenas fez-se during o dia Juntos eu e ela